Ao dar detalhes do orçamento do MEC, o Ministério da Educação garantiu que as universidades e institutos federais não vão ficar sem recursos. De acordo com o ministro da Educação, o contingenciamento no orçamento da pasta, publicado em decreto no último dia 30, é uma limitação na movimentação financeira, baseada na lei de responsabilidade fiscal. Essa limitação de empenho faz um melhor ajuste da execução do recurso até o final do ano, até dezembro. Não há alteração no orçamento da universidade. O que houve recentemente, inclusive, foi uma redução no volume de bloqueio que havia no Ministério da Educação. Nós tínhamos um bloqueio de 2,2 bilhões de reais. Hoje nós estamos com um bloqueio de 1,3 bilhão de reais. Ou seja, houve uma redução de cerca de 700 milhões no bloqueio do orçamento do Ministério da Educação. Ainda segundo o ministro, este ano, só o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico investiu cerca de 1 bilhão de reais nas universidades federais, sendo 430 milhões em infraestrutura e 500 milhões para projetos de pesquisa. Além disso, do orçamento das Secretarias de Educação Superior e de Educação Profissional e Tecnológica, foram investidos 314 milhões de reais nas universidades e 160 milhões nos institutos federais. Vitor Godoy afirmou ainda que o contingenciamento não vai comprometer as despesas básicas das universidades federais. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade, podem procurar aqui o Ministério da Educação, nós vamos tratar isso com a economia. De uma maneira geral, hoje, olhando o orçamento das universidades e dos institutos, nós temos 85% de execução, não tem 100% de execução, ou seja, tem 15% de espaço ainda de empenho. Então, hoje, olhando o orçamento das universidades e dos institutos,